Aqui Onde está o canto? Você vê que o canto foi chamado depois do céu? Gandhi? Sim, o canto foi chamado depois da cidade Ok Ele ficou preso aqui Mahatma Gandhi Serrino Malo Solucionário Henrique Lixo Malo Henrique Lixo Malo Henrique Lixo Malo Beleza, Crina Olha o canto Esse é o Mandela? Sim, esse é o meu nome Ah, ok O que é? 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 Olha, esse aqui tem cara de mau É o Prema Naidu É Os Espanhados Vamos lá, vamos lá.